Pessoal, vimos ver o Jailstorm, com o Gerard Butler e o Ed Harris, mais quem? E o Andy Garcia, é um filme sobre alterações telematéricas. Ana, o que é que tens a dizer? O trailer está bastante atrativo, chama-me a atenção. Eu sou um bocadinho fanática por estes filmes de filmes inteiros. Ó pá, estou a vlogar, já falo contigo. Eu preparei o mundo a acabar, com fracões e tsunamis e assim. Então, pronto, vem ver um filme que recomendo que se viste no cinema e das efeitos especiais. E vamos ver o que é que nos reserva. Parece-me uma sotoura. Nós, no intervalo, eu só venho porque eu gosto de filmes de finais do mundo e de alterações telematéricas. Gosto do Ed Harris, gosto do Andy Garcia, mas não gosto nada do Gerard Butler. E no intervalo, reportamos e no final também. Ok, pessoal? Tchau! E é que eu gosto de salas de cinema. Estão a ver? Sabem quantas pessoas é que aqui estão? Ninguém. Estou eu e a Ana e vão... Eu pergunto logo ao senhor, há mais 12 bilhetes vendidos? Não, connosco 12. Portanto, a gente senta-se onde quer. Claro que os bilhetes são marcados, mas a gente senta-se onde quer. E é uma sala mais pequena. Isto tem seis salas. Eu gosto de salas mais pequenas. Sessões das seis e quarenta, como tinha dito. Que é menos confusão. Não há cachepada a fazer barulho. A Ana tem aqui umas pipocas. Eu vou ficar algar, não posso comer. A Ana. A Ana tem. A Ana tem. Que ele estava quase uma hora cedo. Sim, desculpe. Eu literalmente tive que voar de fora de espaço. Graças a um sistema de satélites, desastres naturais foram uma coisa do passado. Nós podemos controlar o nosso weather. Mr. Presidente. Um dos nossos satélites de atmosfera malfunctionou em Afghanistan. Então, o seu propósito é o quê? Nós desculpemos todos os satélites. Eu não preciso lembrar todos de vocês como muitas pessoas morreram de climática catástrofeira. Para que não há mais risadas. Vamos voltar para o espaço? Eu vou voltar. Eu prometo. Eu prometo. Mas isso não foi uma função. Mas isso foi intencional. Bem, já saímos do Jailstorm. Opinião, Ana? Eu gostei. Gostei bastante do filme. Está assim, bastante futurista. Mas a ideia está bem concebida. Está com bons efeitos especiais. Gostei. A opinião geral, gostei. Olha, vou pôr aqui a câmera. O que é que eu achei? Vocês imaginem, pessoal da minha idade. Todos os filmes que vocês já viram de Final do Mundo e de alterações climatéricas, incluído o Armageddon, tudo junto no mesmo filme. Aquilo é uma coleção de clichés. Todo o cliché que vocês já viram nesses filmes está neste. Para mim teve poucas coisas de clima... Pronto, quando eu digo Final do Mundo, daquelas coisas de clima, teve algumas na parte final muito bem feitas. Que eu acho que isso é um futuro muito próximo. Não é? Sim. Que pode acontecer. Há ali uma ligeira cena de Trump, não é? Sim. Que isto pode acontecer também. É pá, mas é assim, é um filme que não vale o dinheiro do cinema. Para mim não vale o bilhete do cinema. No nosso caso... Outra história, não interessa. Nós temos uns vouchers que pagamos 3€ por bilhete. Tudo bem. Mas acho que é um filme que se vê bem em casa ao domingo à tarde. Pessoal que paga 7, 8, 9€ por este filme. Não vale a pena. Tem bons efeitos. Acho que tem... Claro, obviamente. Mas é pá... O Andy Garcia faz um papel pequeno. O Jared Butler, mas eu pronto como não gosto dele. É pá, nem eu acho nada bom ator. O outro gajo, o outro cientista que faz o irmão dele é aquele gajo daquele filme do Kevin Spacey do 21 que eles contam cartas e vão para os casinos. É pá, não é mau, mas... Não se compara um Victoria e Abdul. Claro. Nada. Não é nada que se pareça. Não, não. Tem comparação possível. É como se esse filme fosse um 8,5 e este fosse um 4. Exato. Pronto. Mas pronto. Despoi bem. Exato. Mas esperava melhor. Eu esperava melhor. E tu? Sim, esperava haver mais ação e não tanto paleio. Embora fosse importante para enquadrar e para perceber... Não, eu acho que ele até teve muita ação, mas não sei. Achei tão clichê, o salvar o mundo, o herói, aquela coisa. Mas estes filmes têm de ser mesmo assim. Mas a ideia é que depois há ali uma conspiração... Pronto, a ideia está porreira, mas... É pá, olha, é o... Despoi bem. Pronto, bom domingo à tarde. Sim. Agora vamos comer que também está na hora. Tchau.